Todo mundo sabe que faltou a gente aprender muita coisa na escola Vários ensinamentos sobre a vida, vários ensinamentos sobre dinheiro Mas nunca é tarde, né? Às vezes na vida a gente sai aprendendo algumas coisas um pouco depois Mas o que importa é que a gente aprenda elas e sai aplicando todos os dias Mas o fato é que meu objetivo contigo nesse vídeo é compartilhar 10 coisas que eu aprendi sobre dinheiro fora da escola Assim, que eu aprendi no campo de batalha do empreendedorismo E fizeram muita diferença pra mim Hoje em dia se tornaram de uma forma ou de outra alguns princípios de vida que eu tenho E eu acho que podem fazer muita diferença na tua vida Então, enfim, vamos lá, espero que te ajude Fala galera, João Castanheira aqui Estamos começando mais um vídeo E galera, deixa eu falar um negócio Essa semana aqui tá punk, viu? Tô tendo que adiantar 3 semanas de conteúdo em apenas 3 dias Porque eu vou tirar umas férias aí de 15 dias Vamos lá pros Estados Unidos com um tempinho de boa E eu tô tendo que adiantar essa parada Porque ficar sem conteúdo aqui pra vocês é algo que não dá, né? Não pode ser Então tô dando o meu melhor pra conseguir E vai dar certo Mas enfim, antes da gente partir pro conteúdo Só quero falar que, olha, de verdade Todos esses 10 princípios Esses 10 ensinamentos que eu tive sobre dinheiro São coisas que fizeram e fazem até hoje muita diferença pra mim E às vezes por ser um conteúdo gratuito do YouTube Às vezes você não vai olhar com um olhar Coração aberto, sabe? Coração e ouvidos abertos pra ser parada Só que dá uma refletida De verdade, isso daqui pode mudar o teu game Vamos lá Lição número 1 O dinheiro mora na venda Ou na venda de coisas Ou em você aprender a se vender para uma empresa Então é o seguinte Ou você aprende sobre vendas Ou a sua vida financeira vai ser bem mais complexa do que deveria ser A realidade é que muita gente tem um certo preconceito com essa palavra venda Só que a venda é tudo Tudo na vida é venda Quando você vai tentar ficar com alguém na balada Quando você era solteiro Quando você era solteiro De uma forma ou de outra Você estava ali se vendendo pra aquela pessoa Quando você vai atrás de um emprego Você vai se vender pra aquela empresa Quando você vai empreender Cara, você vai estar todo momento vendendo os seus produtos Para outras pessoas e outras empresas Então o dinheiro mora na venda E quanto antes você aprender a vender Melhor tua vida vai ser Então assim, se eu fosse você Olha, tem condição financeira? Compra alguns treinamentos de venda que você vê aí na internet Não tem, compra alguns livros sobre venda Aprenda a se vender Você não tem noção do quanto esse conhecimento pode mudar completamente a sua vida Segunda lição que a escola não ensina Isso todo mundo fala assim, né? Muito mais importante do que ganhar dinheiro é poupar dinheiro E sim, realmente, concordo Mas, muito mais importante do que você poupar o seu dinheiro É você investir o teu dinheiro Porque somente poupar dinheiro Não vai, não vai te levar a lugar nenhum Se você colocar numa poupança Se você deixar no banco Se você deixar embaixo do colchão Até mesmo se você deixar ali em um tesouro selic, né? Que nos casos que eu citei seria o melhorzinho de todos O simples fato de estar poupando Não vai mudar a tua realidade financeira Investir é muito mais importante do que poupar E quando eu falo em investir Normalmente eu tô falando de duas coisas Ou investir em conhecimento Que vai te proporcionar melhores resultados na tua área Ou investir em ativos Que podem realmente trazer mais dinheiro pra você Seja investir em um novo negócio Seja investir no teu negócio Ou até mesmo investir no negócio de outras pessoas Como, por exemplo, por meio das ações Então, segunda lição Muito mais importante do que poupar É investir Dinheiro embaixo do colchão Não faz verão E nunca vai fazer Terceiro ensinamento E esse daqui Eu acho ele foda Terceira lição é Adiantar um padrão de vida Por meio do parcelamento do cartão de crédito Só vai te deixar cada vez mais pobre E aí, entra uma ideologia Que eu tenho em cima dessa lição Que é Ou você tem dinheiro pra comprar 10 e à vista Ou você não tem dinheiro pra comprar Observação importante É claro que isso daqui não vale Quando você vai parcelar algo Pra comprar uma necessidade básica Sua geladeira estragou Sua cama não tá dando certo Você precisa de um celular pra trabalhar Mas a realidade é que E aí, você precisa de um celular Ou você precisa de um iPhone? Você precisa de um celular Você precisa da melhor geladeira Ou você precisa de uma geladeira? Você precisa da melhor cama Ou você precisa de uma caminha? A realidade é que Adiantar um certo padrão de vida Por meio do parcelamento do cartão de crédito Não vai te ajudar Seria muito melhor Se você comprasse algo bem mais barato Bem mais em conta E investisse aquele dinheiro Que sobrasse em outras coisas Que vão te trazer retorno Ao invés de te trazer despesas E aí, falando algo bem particular Da minha trajetória Essa versão número 4 Talvez tenha sido Ah, entre as top 3 principais Que mudaram o meu jogo, tá? Vamos lá Vou colocar da forma que eu escrevi aqui Suas maiores chances de riqueza Estarão nas pessoas que você conhece Então aprenda a atacar Um bom networking Ao invés de esperar cair do céu O que que é isso? É aquela frase clichê Você é a média das 5 pessoas Que você mais convive Quando você tá com pessoas Que tão numa frequência alta Quando você tá do lado de pessoas Que tão, putz, tão ganhando dinheiro Tão indo atrás de uma prosperidade Parece que as coisas pegam por osmose Parece que você pega o conhecimento deles no ar Oportunidades aparecem mais na tua frente Porque essas pessoas estão constantemente Em busca de oportunidades O grande problema é que Na maioria das vezes A gente tá rodeado de pessoas Que não estão prosperando Não estão nem buscando a prosperidade Tão simplesmente Dormindo, acordando, indo trabalhar Voltando, dormindo, acordando E repetindo a mesma coisa todos os dias Conhecer pessoas prósperas Mudou completamente a minha vida E aí entra uma ideologia Que é networking Você não espera networking Você ataca Isso quer dizer Que não é que você tem que ser encherido Encherido inconveniente Mas tente ir aos lugares Que essas pessoas estão Por exemplo Eventos do teu nicho de mercado Principalmente eventos Olha, o tal do evento é algo top Conhecer pessoas muda a tua vida Ah, você conhece um amigo teu Que conhece uma pessoa Que pode ser legal você conhecer Pede pra essa pessoa fazer uma ponte Marca um churrasco entre vocês Esses dias pra trás Tinha um cara que eu queria conhecer Lá de São Paulo E teu amigo que é amigo dele Eu falei, cara, é o seguinte Eu tô indo pra São Paulo agora Semana que vem Vamos almoçar? Chama aquele teu amigo Quero conhecer ele Eu e ele não fizemos negócio ainda Eu e esse cara Porém, nós já estamos Tocando ideia Tá ali, tá no meu WhatsApp A gente conversa de vez em quando Putz, já tem uma conexão O dia que der uma liga Putz, ó, tô com isso aqui Tá entendendo? A tua vida vai crescer Em uma velocidade Dez vezes maior A partir do momento Em que você estiver Rodeado Rodeada De pessoas Prósperas E você encontra Pessoas prósperas Em lugares de negócios Principalmente eventos E tudo mais Show? Quinta lição Antes de ganhar dinheiro De verdade Antes de começar A prosperar De verdade A tua vida No curto prazo Vai piorar Muito O que eu quero te dizer Com isso é Quando você Identificar Uma nova trajetória Que você deve seguir A sua rotina Vai mudar muito E isso vai Criar um desconforto Dentro de você Um desconforto Que você vai ficar Incomodado Incomodada As pessoas ao seu redor Vão até começar A comentar Do quanto você Tá mudando Do como você Tá diferente E isso incomoda A gente A realidade é que Quando você mudar A trajetória Pra trajetória Correta Você vai precisar Abrir mão De muita coisa Pra chegar Onde você quer chegar Porém Abrir mão De muita coisa No curto prazo Como por exemplo Gastos desnecessários Um rolê Que você não teria que ir Um padrão de vida Um pouco inferior Ao que você Tava acostumado Acostumada Por quê? Porque você vai Estar trabalhando mais Você vai estar investindo O teu dinheiro De forma mais inteligente E é isso Entenda que Quando o desconforto De uma nova rotina Está presente Na tua vida Atenção Talvez Não seja a hora De desistir Pelo contrário Talvez seja a hora De pisar um pouco mais Fundo no acelerador Porque esse pode ser Um grande sinal De que você tá No caminho correto Agora Se todo dia Você tá naquela Sua rotina Confortável A mesma de sempre Atenção Muito provavelmente Você tá no caminho Completamente errado Sexta lição A prosperidade É inconstante Isso aqui é muito louco Galera Isso aqui é muito louco A prosperidade É inconstante E são nos momentos De inconstância Financeira Que os seus bons investimentos Fazem a diferença Vão ter momentos Que quando você estiver Na trajetória correta Do dinheiro Você vai ganhar muita grana Isso vai acontecer Isso vai acontecer Na tua vida Cai pra dentro Isso vai acontecer Você acertou a mão No negócio Aí depois que você acerta a mão Você vive um momento Assim Depois você cai um pouquinho Depois você vai lá E tem outro momento de boom Só que nesses momentos Que aquele teu boomzão Passou um pouco Os bons investimentos Que você fez Quando sobrou essa grana aqui Fazem toda a diferença Porque eles mantêm Um fluxo de caixa Um fluxo de negócios E um fluxo de ideias É aquela famosa lei A diversificação é tudo No momento que teu negócio Deu um pico E sobrou um dinheiro Bem legal pra você Deve reinvestir nele E também deve Buscar outras fontes de renda Porque a prosperidade É inconstante Porém os mercados São cíclicos Tem momentos que Um determinado mercado Um determinado nicho Tá estourado Em contrapartida Em outros momentos Tá horrível Tá entendendo? Então a prosperidade É inconstante E nos momentos De inconstância A sua sabedoria No momento do boom Vai ter feito a diferença Se você der um boom financeiro E desperocar na cabeça Sai gastando grana Saindo Saindo Putz Tô dizendo merda Vai Esse momento vai te cobrar Então eu fico esperto a isso Às vezes o momento De mais ter sabedoria É no momento do boom Porque esse momento do boom Pode te proporcionar um boom Pro resto da tua vida Pode fazer com que Seu boom se mantenha Se você for inteligente Se não Você vai ser só mais um Ou mais uma Que teve um boom E depois Teve um down Tão grande Que você nunca conseguiu Voltar ao boom Que você teve Sétima lição Poupança Não é investimento Consórcio Não é investimento Previdência privada Não é investimento E muito menos Financiar uma casa Em 200 anos Deixa eu te falar 90% dos brasileiros Investem Seus investimentos São esses aqui Grana que sobra Na poupança Põe um consórcio ali Uma graninha Na previdência privada E financiar uma casa Em 200 anos Você sabia que a maioria Das pessoas que tem Muita grana Moram de aluguel? Aluguel As pessoas mais ricas Moram de aluguel Por quê? Porque elas entendem Que o dinheiro Que ela gastaria Para comprar aquele imóvel Rende muito mais Em outros lugares Como assim, João? É o seguinte Vamos supor que Vou trazer um exemplo básico Vamos supor que você mora Numa casa de 200 mil reais E essa casa de 200 mil reais Para morar nela Você paga, sei lá 1.500 de aluguel Por mês Se você investir Esses 200 mil reais Você consegue ganhar Mais do que 1,5 Mais do que 1.500 reais Por mês Ah, João Mas a questão é que Eu não tenho os 200 mil Logo de cara Beleza? Mas no jogo de longo prazo Se você priorizar Investindo esse dinheiro Você vai conseguir prosperar Financiar uma casa Em 200 anos Não vai salvar a tua vida É melhor você morar Numa casa mais simples Ao invés de gastar 1.500 reais de aluguel Gasta 1.000 Esses 500 que sobrou Você vai investindo em outra coisa Outra coisa que vai fazer Com que você ganhe dinheiro Ao invés de só ficar Pagando juros pro banco Em resumo Busque bons investimentos E investimentos inteligentes Oitava lição Entra muito Nesse sentido Dessa sétima lição A oitava lição é Entenda a diferença Entre ativos e passivos O que é você construir ativos? É você construir Elementos na tua vida Que te trazem dinheiro Passivos é você construir Elementos na tua vida Que te tiram dinheiro Por exemplo Um carro Um carro é um ativo Ou um passivo? Ah, depende Você usa o carro Pra ganhar dinheiro? Não? Só pra se locomover? Então é o passivo É o passivo Comprar uma casa E financiar lá Em tantos anos Você vai ganhar dinheiro Com aquela casa? Não? Então é o passivo Agora, comprar algumas ações Ali que vão aumentar Seu dinheiro Isso aqui é o que? É um ativo Ah, você vai comprar um imóvel E colocar pra alugar Isso é o que? Ah, você tá comprando Pra ganhar dinheiro Ah, é um ativo Investir no seu negócio Pra virar mais dinheiro Ah, isso é um ativo Então todas as vezes Que você for colocar O teu dinheiro em um local Se pergunte Isso aqui é um ativo Isso aqui é um ativo Ou é um passivo Isso aqui vai me trazer dinheiro Ou vai só tirar dinheiro Da minha conta bancária E presta muita atenção nisso Porque um dos maiores segredos É você construir cada vez mais ativos E cada vez menos passivos Dessa forma É impossível a sua conta Ficar desbalanceada Show? Nona lição Que a escola não te ensina É impossível prosperar Sem saber pra onde tá indo O seu dinheiro Nesse sentido É muito importante Você ter uma planilha E refletir todos os meses Pra onde tá indo Os seus gastos Essa parada de Aonde foi parar o meu salário Não serve Isso aí nunca vai te ajudar em nada Eu te garanto Que se você pegar agora E fazer uma reflexão Sobre os seus gastos Dos últimos seis meses Você vai ver Que teve muito lugar Que você gastou dinheiro Que você fala Nossa, que burrice Isso que eu tô fazendo Por que eu gastei Tanto dinheiro com isso daqui? Não precisava E aí você começa A se policiar E a refletir internamente Qual é a melhor forma Que você deve agir Uma das coisas mais difíceis Que tem é você ser Organizado Organizada financeiramente E ao mesmo tempo Essa é uma das coisas Que mais podem fazer A diferença pra você Pra sempre Todo mês Quando eu vou fazer O meu fechamento Eu vejo Que tiveram lugares Que eu investi Que não fizeram sentido Que foram horríveis Então se organizem E a décima lição Isso aqui devia ser Tatuado Na parede De toda casa Se você não tá Tendo o resultado Que você quer ter É porque tem alguma coisa Que você ainda não sabe Isso significa que Às vezes Não é só trabalhar mais Às vezes Não é trabalhar dobrado E sim Às vezes trabalhar Até um pouco menos E estudar um pouco mais Porque se você não tá Tendo o resultado Que você queria ter É porque tem alguma coisa Que você ainda não sabe Se liga nisso Trabalhar dobrado Nem sempre é o segredo Trabalhar dobrado Nem sempre é o segredo Às vezes é melhor Você trabalhar um pouco menos E estudar um pouco mais Porque você vai descobrir algo Pra otimizar esse teu trabalho Que vai te dar mais tempo livre E mais dinheiro no bolso Bom Tá aqui Dez lições Que eu levo muito Pra minha vida E que eu aprendi Fora da escola Tem alguma lição Que você aprendeu Fora da escola Que pode complementar O conteúdo desse vídeo Compartilha com a gente Aqui nos comentários Me ajuda a complementar O conteúdo desse vídeo Vai ser um prazer Ter o teu comentário aqui Pra gente finalizar Com chave de ouro Tem outros dois vídeos Aparecendo pra você E agora Um eu tô te recomendando E o outro É o próprio YouTube Vai assistir Que com certeza São vídeos que podem te ajudar Muito na tua jornada Show? Tamo junto? Então é isso Um forte abraço E até mais E até mais